Oi gente, tudo bem? A gente tá se arrumando agora, na verdade a gente já se arrumou pra gente sair. A gente vai passar, como vocês viram aí no último vídeo, 15 dias na casa da minha mãe. Ou será que não? É, curte aí. É isso aí, né, Tho? Aham, é isso aí. Gente, quero curtir antes dessa hora. Nossa mala tá aqui, a mala e a bolsa do Théo vai dar um monte de coisa que vocês verem ali na cozinha. Meu Deus, tá terrível. Eu quero ver como é que se enxerga, vão levar um monte de coisa e vão levar um ciminho aqui. Como é que vai ser? A gente vai lá no Nova Era, comprar algumas coisas, né, que a gente vai preparar, porque a gente vai fazer... Meu filho, mamãe já não é bonita, tu ainda bota a mão na cabeça dela. A gente vai preparar as coisas que a gente vai fazer no nosso acampamento. Então a gente vai comprar algumas coisas, por exemplo, marshmallow, essas coisas. E é isso, Tho. Finalizando o vídeo, chegamos aqui com essa garela, cigarelinha. Sério que eu apareço só no final do vídeo. E esse é o final. Quem manda, todo mundo tá lá em casa. O Théo, você tá bem aqui. Olha o Théo. Théo, olha lá, filho. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau. Ele tem que falar o foi. Bora falar assim, ó. Se inscreve no canal, comenta muito, compartilha e dá o like pra gente. E... Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma